Bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo. Se eu te falar que nós somos todos visitantes deste mundo, você acredita? Você concorda comigo? Que nós somos todos visitantes deste mundo? Que nós estamos aqui, meu bom amigo, minha boa amiga, para aprender, para observar e também para compartilhar coisas boas. E depois, e depois nós vamos embora. Isso acontece comigo, isso vai acontecer comigo, com você, isso vai acontecer com todos. Então, por que eu estou falando isso? Para você pensar, para você avaliar bem, se vale a pena tanta briga?